Hora de conversar com o Rodrigo Aydar. Bom, Aydar faz uma participação extra nesta sexta-feira porque a quinta-feira foi um daqueles dias malucos com os quais a gente tristemente se acostumou no Brasil, né? Vamos conversar, vamos começar pela questão das joias. Mauro Cid, é o que há de mais novo, né? Foi de noite que a gente descobriu que o Mauro Cid confessaria os seus crimes e diria, dirá, que tudo que fez, fez a mando do chefe. O então presidente Jair Bolsonaro. Ô Aydar, um, quais são os próximos passos agora? Já há espaço para o indiciamento do ex-presidente? E dois, qual que é a diferença entre uma confissão e uma delação? Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila Kacla. Bom dia aos ouvintes. Bom, Megali, os próximos passos não há ainda elemento para indiciar. O pessoal nas redes sociais fica muito animado falando vão prender, não vão prender e etc. A coisa ainda está no início. Como é que funciona uma delação? Quando uma pessoa está em investigação, a defesa vai até o Ministério Público ou até a Polícia Federal, porque pode, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tanto a PF quanto o Ministério Público podem fazer acordo de delação. Então a defesa vai até... você está sendo investigado. E aí a defesa fala pra você, meu velho, a casa está caindo. É bom você fazer alguma coisa, porque senão você vai segurar essa parada sozinha. E você oferece um acordo de delação. Essa negociação é uma coisa bastante sensível. Porque, por um lado, a defesa não pode entregar tudo para o Ministério Público antes de um acordo. Então você dá a entender e coloca na mesa algumas cartas, mas não mostra a mão toda. Diz, olha, eu posso ajudar aqui, posso esclarecer aqui. Eu cometi sim esse crime, mas eu posso indicar fulano, beltrano e ciclano, quais as circunstâncias que o crime foi cometido, etc. Fechado esse acordo, isso é levado até um juiz. E é um juiz que decide, ali, o Ministério Público e a PF podem sugerir. Olha, a gente gostaria, como ele é um colaborador e está trazendo informações efetivas para o esclarecimento de crimes maiores, de, digamos assim, na linguagem popular, peixes mais graúdos do que ele, a gente gostaria que Vossa Excelência reduzisse a pena dele em dois terços. E o juiz pode acolher isso ou pode ele determinar que, avaliando a colaboração que o cara fez, pode reduzir a pena de um terço a dois terços, pode trocar a pena por o que a gente chama de pena restritiva de direitos, regime semiaberto ou até, dependendo do grau de colaboração, conceder perdão judicial total. O cara não paga mais nada porque ele ajudou a esclarecer, por exemplo, o funcionamento de uma organização criminosa. Mas tudo isso, Megali, leva um tempo e o cara não pode ser no gogó. Precisa apresentar provas, efetivamente provas. A delação por si só, se não houver provas, cai. O juiz não homologa e nada disso vai para frente. Então depende muito de provas. E a diferença com a confissão é que a confissão é uma circunstância atenuante. Ou seja, o juiz vai fixar uma pena e vai dizer como ele confessou o próprio crime, a participação dele no crime, isso aqui a gente vai diminuir um pouquinho a pena. E não tem negociação com o Ministério Público, Polícia Federal, etc. Essa é a diferença. A confissão é uma circunstância atenuante e uma colaboração premiada, que a gente popularmente chama de delação, é uma coisa mais complexa que pode, inclusive, gerar até o perdão judicial a depender do esclarecimento dos fatos. Mas quem decide isso é o juiz. Não é a PF, não é o Ministério Público. Eles fecham o acordo e levam ao juiz. E é o juiz que vai decidir o quanto de benesse que esse cara merece por ter ajudado a esclarecer os crimes. Tecnicamente, é assim que funciona. Aí não custa apontar que, embora tenha sua importância, essa confissão não traz nada de novo à investigação. Porque a polícia já estava indo por esse caminho. A Polícia Federal, inclusive no relatório, no inquérito, está lá. O nome de Bolsonaro, ele já é apontado como o mandante desses crimes cometidos por Mauro Cid. Então, a polícia já estava nesse caminho. Por enquanto, a gente não tem uma grande colaboração. Mas Mauro Cid, imagino, deva ter muito a contar, se assim estiver disposto. Vai dar tempo esgotado. Fusquinha atrasado. A gente volta a conversar na terça-feira. Um bom fim de semana para você. Um bom fim de semana para vocês também e para os nossos ouvintes. Beijo, trio. Beijo, até. Beijo.